O nigeriano Israel Adesanya e o italiano Marvin Vettori se enfrentam pela segunda vez na luta principal do UFC 263 do próximo sábado. E caso você não tenha assistido o primeiro encontro em abril de 2018, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. No primeiro round, o tanque italiano, que é como Rafael Cordeiro chama o pupilo, fez bom uso da carcaça e do tamanho para encurtar a distância e tirar espaço do kickboxer. Vejam bem, o grosso do jogo do Adesanya é baseado nos chutes e na manutenção de distância. Ele usa bem demais aqueles mais de 2 metros de envergadura. E brilha exatamente quando os adversários o respeitam mais, dão esse espaço, né? Apesar de contra-golpear bem também, o Adesanya sai pior quando tá coado. Vettori engoliu 24 golpes no processo, é verdade, mas não tem muito jeito. Encarar o Adesanya de pé é problemático de uma forma ou de outra. O ponto ali é que o italiano teve um certo sucesso com a mão esquerda e gerou um round absolutamente parelho. Pra quem tava assistindo, não parecia um campeão de GP do Glory contra um menino que começou a fazer aulas de kickboxing na Itália com 15 anos. E o maior sinal de equilíbrio, lembrando que o Vettori também aterrissou 18 golpes nesse primeiro round, foi que um dos jurados marcou 10 a 9 Vettori. Já no segundo round, não. Tudo mudou. O Vettori deu muito mais espaço. Não sei se emocionou, ficou bem impressionado de que trocou de igual pra igual e poderia se soltar em pé de repente. Ou se foi o Adesanya que aumentou a temperatura. O fato foi que o Adesanya dominou a distância e as ações a partir dali. Quando terminou o round, inclusive, fiquei com a clara impressão de que o nocaute estava bem maduro. Foi o suficiente pra ligar o alerta, o senso de urgência do Vettori, que virou o grappler. Botou o Adesanya pra baixo e o manteve no chão por quase 3 minutos. Não fez ground and pound violento, não avançou posição, mesmo sendo um faixa marrom contra um faixa azul, mas foi o suficiente pra boletar o round. Só pra deixar claro, assistindo a luta, fiquei com a impressão de 2 a 1 Adesanya e reassistindo a mesma coisa. Mas tem sim algum espaço pra debate. Então, senhoras e senhores, só por isso já é o suficiente pra dizer que o Vettori, até hoje, foi o adversário mais complicado do Adesanya com 84 quilos no MMA. Ele até sofreu bem mais contra o Kelvin Gastelum, né, saiu com o rosto desfigurado e tava 2 a 2 até o início do quinto round. Acontece que ali, quando terminou a luta, não havia qualquer dúvida do vencedor. O quinto round foi um massacre, decisão unânime. Contra o Vettori, não. Foi tipo o Thiago Marreta versus o John Jones. Dava pra pensar. Sei não, hein? Pode ter ido pra qualquer um dos lados. No final das contas, acho que aprendemos duas importantes lições sobre esse casamento. A primeira delas é que Vettori tem condição de abafar e trocar em pé com o Adesanya. Vejam bem, não tô dizendo que ele pode vencer o Adesanya em pé. Acho que não pode. Se for uma luta de kickboxing apenas no sábado, ele perde. Mas ele tem nível pra, caso necessário, se manter no setor por 2, 3 minutos por round, sem ser escorraçado, humilhado. E 2, por ser muito forte, manter o Adesanya entretido na trocação, por ser competente e ter mãos pesadas, ele é exatamente o cara que consegue se aproximar a ponto de converter a queda, sendo que o peso superior também é suficiente pra manter o nigeriano no chão. Não é coincidência que em 9 lutas com 84 quilos no Ultimate, Adesanya só foi mantido no solo pelo Vettori. É por causa desse conjunto de fatores e habilidades. Agora entra a explicação de por que botei o terror de Israel Adesanya no título desse vídeo. O Vettori ainda não tinha completado 24 anos na primeira luta, era um menino. Hoje ele tem 27, tem 4 anos a menos que o Adesanya e muito, mas muito menos bagagem em esporte de combate. Ainda assim, dos 17 rounds que o Vettori fez desde que encontrou o Adesanya, e o nível de competição só aumentou, ele venceu 16 e perdeu apenas 1. Acho bem possível que a margem de progressão dele tenha sido maior, principalmente no ponto mais incômodo pro Adesanya, o wrestling. De lá pra cá, Vettori converteu 15 quedas em 5 lutas, e pelo que escuto, tem se dedicado demais ao wrestling, pegou gosto pela coisa. Tanto que no seu corner, além do Rafael Cordeiro, o head coach, tem sempre o Marcos Bolica, duas vezes campeão da primeira divisão da NCAA. Ou seja, dessa vez, o Vettori pode ser ainda mais eficiente no trabalho de encurtar, bater, ameaçar com as mãos e quedar. O Kevin Holland caiu 11 vezes em 5 rounds na última rodada, e o detalhe é que o garotão tinha gasolina no tanque, apesar de bastante massa muscular, pra manter a isometria até o fim. E isso tudo vem logo no momento em que o Adesanya provou pela primeira vez o gosto da derrota no NMA, derrota consolidada pelas quedas e o ground and pound do mais pesado Jamblarovic. Não tô dizendo aqui que o desafiante é um lutador melhor e seria até um campeão mais dominante, porque não acho que é. Mais estilos fazem lutas, e pode muito bem ser que o pior encaixe de toda a categoria pro Adesanya é exatamente o Vettori. Claro, o campeão é embaçado, acho inclusive que o favoritismo de 2,5 pra 1 nas casas de apostas é bem justificável. Adesanya é mais longo, mais rápido, se movimenta melhor, é mais habilidoso em pé, tem cardápio de golpes mais vasto, e também progrediu na luta agarrada, hoje ele é faixa roxa e Kedalo nunca foi tarefa fácil. Também acho que esse papo de que a confiança dele tá muito abalada por causa da derrota pro Jamblarovic conversinha pra boi dormir, ele é um cara com quase 100 lutas profissionais, já passou por tudo. Mas o ponto é que o Vettori já mostrou uma vez, e pode acabar mostrando de novo, que é capaz de espremer o resultado, e que pra ele, o bicho papão da categoria até 84kg não é tão feio assim. E como sempre pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham de Marvin Vettori vs Israel Adesanya na luta principal do UFC 263 do próximo sábado? Quem vai vencer? Comente aqui embaixo no vídeo o vencedor e o método, pra gente acompanhar depois e de repente me sacanearem, dar umas boas risadas. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, considerem virar membros do canal clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, pra concorrer a seis camisas do sexto round, como essa aqui ó, no mês de junho, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo. Lembrando que nesse sábado vamos ter a live dos membros, a live do sexto round repaginada, eu e Lucas Carrano, vamos responder as perguntas de vocês ao vivo e apresentar esse card no sábado, 16 horas, 4 horas da tarde, a gente conta com a audiência de vocês. Fechado? Não percam a resenha de ontem também, eu falei sobre Paulo Borrachinha versus Dana White, acabou virando guerra, eu avisei. É só clicar no link aqui do lado e agradeço como sempre a audiência de vocês, a audiência de todos os dias que estão aqui comigo, muito obrigado por isso, um grande abraço e até a próxima.